E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom galera, dando sequência a nossa série aqui de aberturas de caixas aqui no Keydrop, tá rapaziada? Lembrando, no último vídeo a gente pegou uma faca normal de brasas de quase mil reais aqui no Keydrop Vale muito a pena você depositar, se caso o senhor quiser, tá bom rapaziada? A gente ficou com 42 dólares porque não tinha skin, então eu decidi fazer um vídeo aqui tentando profitar com esses 42 dólares Deixa o like, tá galera? Se inscreve no canal que eu vou selecionar uma das skins que eu vou pegar aqui hoje pra fazer sorteio pra vocês Lembrando galera, código promocional DNX Sense Gold te dá 10% de bônus rapaziada, ó 10% de bônus, você vai ganhar esse 10% de bônus, fora os bônus de fábrica, bônus de gold Vale muito a pena você vir cá no Keydrop e tentar um profit, beleza? Fora que tem ouro grátis, caixa diária, vale muito a pena E esse novo evento aqui, simplesmente magnífico, eu já vou falar sobre ele Tem duas skins aqui que a gente pode abrir, duas caixas que eu tô planejando abrir Essa de 1 dólar e tem essa de 1.15 Só que pelo que eu vi, essa de 1.15 tem grandes chances de dropar facas extremamente raras Ou até uma faca que é legal, entendeu? Então eu decidi abrir ela e tem várias skins também que são legais e pagam também a mesma coisa Então vamos começar as aberturas, primeira caixinha aqui aberta, né rapaziada? E vamos ver, opa, Navadia, Navadia, oi, Navadia, não deu 1.15 pagou o valor da caixa, tudo bem A primeira abertura já foi paga, opa, eu acho que essa segunda vai pagar também A nossa intenção neste vídeo, pagou também, é pegar uma skin, pelo menos que seja uma skin de 30 dólares, mano Será que o Keydrop vai deixar nós pra profitar desse snipe? Pegamos essa Scar, essa Scar também eu acho que paga, se eu não me engano, não pagou, tudo bem Vamos abrir agora, galera, de relâmpago, 3 caixas assim, ó, de quebrada Vamos ver se vai dar bom, né, quem sabe não dá uma faquinha pra nós Algo do tipo, beleza, essa aqui eu acho que paga, rapaziada Não pagou, mas tudo bem, vamos abrir de novo Caraca, galera, quase que a gente pegou uma WP das novas, rapaziada Eu vi ali, passou bem rápido na tela, mas eu vi que quase que pagou Beleza, ok, tá pagando, vamos abrir mais 3 E da próxima a gente abre 5, galera A gente abriu 3 vezes e deu mais ou menos bom, né, rapaziada Mais ou menos bom, aqui eu acho que não deu bom Agora a gente vai abrir 5 vezes, galera, 5 vezes a caixa Tomara que venha uma coisa legal pra gente, né, galera Lembrando que a gente começou com 40 dólares Vamos ver quantos que a gente vai conseguir profitar Ok, eu acho que aqui vai pagar Pagou 8 dólares, fechou, não sei quantos que deu Mas eu acho que pagou, pagou, não tem base não Mais uma vez, tá, galera Vamos ver se vai pagar aqui mais uma vez Nossa, passou 2 facas, irmão Opa, pagou 4 dólares, pagou mais ou menos o valor Da abertura, mais uma vez abrindo Vamos ver se vem alguma coisa legal pra gente, né, rapaziada Pelo amor de Deus, tá vindo muitas faquinhas Mas não tá pagando, galera Vamos abrir mais uma Vamos dar ali que dá ali Eu confio, galera Que vai vir uma faca pra nós aqui Se tudo der certo Passou outra faca ali embaixo Dessa vez não pagou Dá pra gente abrir 4 agora, rapaziada 4.60 Vamos ver o que vai dar aqui pra nós Com 4.60 Ih, paga agora Não pagou, não Beleza, rapaziada A gente ficou com 90 centavos Vamos ver quantos de saldo que a gente ficou A gente ficou com 35 A gente perdeu um bocadinho, né Eu vou fazer o seguinte Vou vender, tá, galera E vou tentar abrir a caixa do evento, galera A caixa do evento Vou abrir 5 em 5 de novo Vai dar mais ou menos muitas caixas 5, dá mais ou menos uns 50 caixas, mano Por aí, véi Beleza, conseguimos pegar um profit já de início Eu acho, né Profitamos, beleza 1, 2 dólares de profit quase Vamos ver se nós vamos conseguir profitar aqui Algo legal, né, rapaziada Esperamos que sim Por enquanto Eu acho que essa aqui não pagou Que não pagou Rapaziada Eu acho que a gente vai sair no preju Mas Vamos ver aqui Na estaca 35 A gente foi pra Nada mais ou menos que 24, rapaziada 24 Vamos vender isso aqui, tá A gente vai voltar A estaca 0,25 dólares, né Eu vou fazer o seguinte, galera Vamos achar mais uma caixa 69 centavos, véi 69 centavos Eu acredito que essa caixa que vai dar alguma coisa, véi E eu acredito que essa caixa que vai dar alguma coisa, rapaziada 3 dólares Alguma coisinha que vier aqui legal Já vai ser suavão, né, rapaziada Não, mas só 12, irmão Que isso, véi Só 12, mano Abre mais uma vez Vamos ver Isso aqui é tipo caixa de wall-in, né, mano Pelo que eu entendi, rapaziada Caixa de wall-in E Boa, rapaziada Pegamos uma carga, galera De 10 dólares, se não me engano Boa Essa aqui Eu vou vender elas ruim, né Vender elas ruim E vou abrir de novo, rapaziada Beleza Por enquanto a gente tá no lucro Entre aspas e Nossa, mano Podia Já pensou se vier uma sequência ali Daquele naipe ali, galera Ia ficar God demais, né, rapaziada Vamos ver Vamos abrir mais uma Por favor, dá uma faquinha pra nós, rapaziada Uou Nossa, mano Passou na perda a faquinha de novo, rapaziada Infelizmente Não deu pra gente, véi Vamos sair dessa caixa Que essa caixa que é muito wall-in, rapaziada Eu vou tentar fazer um upgrade Naquela casinha ali 2x Vamos ver se vai dar bom, né Para, 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 para Ok, rapaziada Deu bom A gente pegou o M4, né Simplesmente, cara Eu não sei Eu não pegaria um M4 dessa, véi Eu vou jogar no 2x de novo, rapaziada Vamos ver se vai dar bom, né Opa God, rapaziada Fechou, mano Fechou Fechou Lucramos, galera A gente começou com 40 Vou mandar essa M4 pra mim aqui Coletar Espero que ela tenha Minimal Wii 1,4 legal Deixa eu vir Tomara que venha Ainda sobrou 12 dólares A gente está no profit, família Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau, tchau